Pessoal, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês aqui um site que já faz um tempinho que eu não trago, porém ele continua funcionando e o melhor de tudo é que você não precisa baixar aplicativos, ficar assistindo anúncios, convidando amigos e muito menos investir totalmente gratuito, você só vai precisar de algumas redes sociais pra começar a ganhar dinheiro Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra que eu trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais, convido você a fazer parte da família é só você clicar no botão vermelho aqui abaixo, faz sua inscrição no canal, aproveita também e já clica no sininho porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão Rapaziada, esse site aqui faz um tempinho que eu não trago atualizações pra vocês, porém é um site que continua funcionando o mais legal aqui é que você não vai precisar baixar nenhum aplicativo, pois a gente tá falando de um site é totalmente gratuito, esquece de ter que investir, qualquer coisa do tipo você só vai precisar das suas principais redes sociais, Kawai, TikTok e Instagram com essas redes sociais você consegue fazer tarefinhas lá dentro do site e ganhar dinheiro automaticamente em real, você já saca pra sua conta bancária via Pix e o melhor, paga na mesma hora inclusive eu vou trazer pra vocês aqui a prova de pagamento atualizada eu quero mostrar pra vocês aqui tudo passo a passo então assiste esse vídeo até o final, você vai ficar pulando etapas já peço que você também deixe seu like no vídeo compartilhe com seus amigos e também deixe um comentário aqui abaixo porque o seu feedback é fundamental pra gente continuar com esse trabalho aqui pra vocês, beleza? então sem mais delongas, vem comigo bons amigos, então eu já tô compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular lembrando que não precisa ter computador até porque pelo celular é mais fácil porque você já vai integrar ali com as redes sociais que você precisa pra você poder ganhar dinheiro esse site aqui, ele se chama E2A você não vai precisar de aplicativo é apenas um site você pode fazer o cadastro pelo link que eu vou estar deixando aqui na descrição leva menos de um minutinho pra você conseguir fazer então aqui, olha, você basicamente vai ganhar uma renda extra na internet através das suas redes sociais tudo que você precisa fazer é curtir, seguir e comentar publicações sugeridas pela plataforma E2A faz seu cadastro, vincula suas redes sociais e você já pode começar então aqui, vou fazer o meu login você obviamente que tá começando agora vai fazer o registro então deixa eu só fazer o login aqui rapidinho e já volto com vocês beleza, já tô acessando aqui a minha conta vocês vão ver que eu tô com saldo disponível aqui de R$30 então já faz um tempinho que eu não trago atualizações pra vocês dessa plataforma porém eu ainda continuo utilizando ela obviamente que eu utilizo muito pouco então aqui, olha, você pode ver um pouquinho do histórico dos ganhos que eu tenho na plataforma, até porque eu não utilizo muito então aqui você vai ver que tem dia que a gente ganha aqui R$2,00, R$1,50 então você pode ganhar um pouquinho mais do que isso dá pra você ganhar aí até uns R$5,00, R$10,00, R$15,00 por dia vai depender muito da quantidade de redes sociais que você tem disponível pra realizar as ações e o legal dessa plataforma é que eles pagam na mesma hora então você solicita o saque e rapidinho o dinheiro cai na sua conta inclusive, quero mostrar pra vocês primeiro a prova de pagamento vou fazer aqui o saque eu não sei se ainda tá pagando na mesma hora, tá bom? vou até pedir desculpa pra vocês se não pagar porque geralmente todos os saques que eu fiz eu recebi o dinheiro na hora então aqui você solicita o saque via Pix tem um valor mínimo de R$5,00 e eles cobram uma taxa de 5% pra poder realizar essa transferência pra você aqui nessa parte você vai ter que informar a sua chave Pix tem que ser CPF, certo? então assim, não tem como fugir se a sua chave Pix não for CPF a minha tá aqui, eu vou pedir pra cobrir na edição pra não tá expondo isso daqui e aqui eles vão colocar todas as regras aqui ó, o valor mínimo de retirada é de R$5,00 pro seu primeiro saque do dia e o valor mínimo para retirada é de R$20,00 para demais saques ou seja, se você quiser sacar mais de uma vez dá pra sacar porém aí só valores acima de R$20,00, tá bom? mas seu primeiro saque a partir de R$5,00 você já consegue fazer tem uma taxa de 5% né e sendo uma taxa limitada pra nunca exceder o valor de R$10,00 o prazo médio pra pagamento é imediato o prazo máximo é de 72 horas então vou testar aqui ó vamos fazer o saque pra gente ver como é que tá beleza isso aqui que eu tô usando pessoal é um emulador, tá bom? então o pagamento ele vai cair aqui no meu celular então eu vou esperar alguns segundos de uso aqui pra ver se o pagamento realmente tá caindo ó vou até mostrar pra vocês aqui ó já caiu já senti a notificação aqui ó só mostrar a notificação do Nubank e aqui eu vou já abrir pra mostrar pra vocês ó peraí beleza ó já caiu aqui tudo certinho ó cobraram a taxa né de 5% e ó R$28,73 então continua pagando direitinho esse emulador aqui pra quem não sabe que eu uso é o LD Multiplayer, tá? se alguém utiliza computador e quer uma dica aí de emulador esse daqui é o que eu utilizo bem pra você ganhar dinheiro aqui é muito fácil tá você vai vir aqui aqui e vai clicar em ganhar certo? você vem nessa parte aqui ganhar e aqui você vai ter as redes sociais que você vai utilizar pra realizar as ações Instagram, TikTok e Kawaii são as três que você precisa aqui tem Twitter desde a época que fundou o site nunca funcionou isso aqui então você vai focar só nessas três aqui então basicamente você escolhe qualquer uma delas por exemplo vou tá utilizando aqui o Kawaii de exemplo então aqui ó você vai vir nesse mais e você vai adicionar aqui o link do seu perfil no Kawaii o emulador aqui ele não tá mostrando as fotos né geralmente tem as imagens aqui ele tá cortando por algum motivo mas eu vou mostrar pra vocês exatamente o que você tem que fazer eu tô com o meu Kawaii aberto aqui ó no Kawaii você vem aqui ó onde tem essa setinha e você vai clicar aqui ó em copiar o link do seu Kawaii aí você volta lá pra dentro do site e você clica aqui pra você colar o link então nessa parte aqui ó você vem cola o link e aí você clica pra avançar e faz o restante do procedimento é bem simples pra você vincular uma conta pra você vincular um TikTok o Instagram é a mesma coisa você vai usar só o arroba ali do seu usuário então você tem lá o arroba seu nome lá nome de usuário coloca lá você já consegue adicionar a conta como eu já tenho a conta adicionada aqui ó então basta a gente vir aqui pra gente começar a executar as ações então ó vou clicar aqui em usar essa conta e aí vão começar a aparecer alguns perfis pra mim eu não sei porque que o emulador ele tá cortando as fotos aqui no momento mas não tem problema nenhum então aqui ó a gente vai ser redirecionado pra ação beleza ó vou entrar aqui no meu Kawaii essa ação aqui eu acho que eu tenho que curtir se eu não me engano então vou clicar pra curtir no caso é isso eita é isso mesmo então volta aqui ó no caso a gente volta lá pra dentro do site opa peraí eu fechei aqui eita buguei aqui o negócio cara eita peraí deixa eu fazer de novo aqui que eu acho que eu buguei aqui o negócio agora apareceu a fotinha da pessoa aqui a ação é seguir então clica aqui ó e ação vai ser direcionado lá pra dentro do Kawaii então nesse caso aqui olha eu tenho que seguir o perfil clico aqui pra seguir beleza já tô seguindo esse perfil volto lá pra dentro do site e aí eu clico aqui pra confirmar que eu realizei essa ação beleza depois que estiver confirmado ó vai mostrar aqui pra gente e aí automaticamente já vai aparecer outra ação pra gente realizar então basicamente é dessa maneira aqui que você vai ganhar isso aqui se replica pro TikTok pro Instagram pra qualquer rede social que você utilizar o que vai mandar aqui pra você ganhar o máximo de dinheiro possível é quantas redes sociais você tem disponível pra você utilizar então se você tiver vários perfis no TikTok vários perfis no Kawaii e vários perfis no Instagram você consegue fazer mais grana aqui dentro então no meu caso aqui eu tô utilizando bem pouco e eu consigo aí fazer uns 20, 30 reais aí isso aí eu demoro pra conseguir fazer porque eu tô utilizando pouco tô fazendo aí 1 real 2 reais por dia mas você pode tranquilamente focar no processo e fazer uns 5, 10, 15 até 20 reais por dia é totalmente possível vai depender realmente da quantidade de contas que você tem disponível porém o site continua funcionando continua pagando e é uma boa opção pra você que não quer investir que não quer ficar assistindo anúncios não quer ficar baixando aplicativo tá aqui uma opção pra vocês ganharem dinheiro na internet totalmente de graça bom meus amigos então é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo mais uma vez lembrando todos os links vão estar aqui disponíveis na descrição do vídeo vai ter minhas redes sociais me segue em todas elas um forte abraço a cara onde vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos